Fala. Mesma embalagem. Mesma embalagem. Esse daqui é o leite novinho, foi tirado a vaca. Sim, novinho. Esse daqui, quando tem esse dono de negócio colorido, é porque ele venceu no mercado, ele voltou para a indústria e foi adicionado mais produtos químicos para voltar para a prateleira. Que bonito, hein, Molico? Que bonito. Todas as vacas. Todos, na verdade. Retira o que eu disse. Retira, retira. Mas aprenderam, né? Tchau, tchau. Tchau.